A arquitetura moderna sempre foi ligada à ideia de utopia e de mudança do mundo. Você pega desde os principais teóricos, sempre frisam a questão da inserção política da arquitetura. Eu queria saber como você vê a função da arquitetura hoje, num período histórico em que as utopias foram deixadas de lado. Viraram ali quase que ruínas no imaginário contemporâneo. Muito obrigado. Um abraço a todos os meus amigos. Eu penso que é indispensável dizer isso. Estou aqui também porque estamos juntos pessoas que eu estimo muitíssimo. No meu caso, Guilherme, Rita, particularmente Marcos. Mas seria um desastre desapontá-los muito. Eu não sou teórico de arquitetura, não tenho exercício dessa questão da utopia, etc. Mas, provocado assim, o que eu penso é que, antes de mais nada, essa ideia de uma utopia não tem muito a ver com o movimento moderno, na minha opinião. Chamada o movimento moderno, que nós vamos admitir que há isso aí. No século XX, fiz no século XIX, princípio do século XX. Um movimento numa certa direção, sim. Mas o tópico, a nossa presença na natureza, as coisas do neolítico e tudo que nós sabemos desde o começo, é extremamente projetivo em relação a um futuro. Isso seria a utopia. É algo que não vai resolver nada, mas por aí podemos... É o enfrentamento da natureza, empilhar duas pedras, etc. E concluir aquilo tudo, as construções, etc. Portanto, a coisa sempre foi assim. Não é um privilégio do movimento moderno. O que pode, Cari, sempre na minha opinião, é que é de fato a Revolução Socialista que abriu a perspectiva de algo para todos e a virtude da cidade. Habitação, conjuntos habitacionais. Tanto que os arquitetos da época, todos, assumidos no caso, não como hoje se vê arquitetos, esses distinguidos, que têm muito trabalho, não é bem isso. Os intelectuais da área, na ocasião que se preocupavam com isso, Marcel Brauer e Grópios e Corbizier, todos estiveram lá ensaiando projetos. Abria-se a perspectiva de construir a cidade como, de fato, a moradia do homem, não a cidade. Uma coisa que o arquiteto do 480, que escreveu os livros, Paládio, já tinha dito, eu li isso e me impressionou muito, uma reflexão do Sr. Paládio no 480. Dizia ele que a cidade da antiguidade era feita com monumentos. E eis que surge a monumentalidade da cidade. Eis que surge, quer dizer, a atividade da burguesia, comerciante, rica, todos queriam fazer as suas casas como os palácios, e ele estabeleceu com muita sabedoria, com essa reflexão, essas regras que, ao fazer o artefato individual, você se fizer assim, 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 a rua, etc., está construindo a cidade. E essa ideia da cidade para todos está aí até hoje entre nós. Portanto, se o crítico é obrigado, por disciplina até, a fazer ressaltar aspectos específicos de um momento, construtivismo, funcionalismo, não é mal, mas não é que agora se inaugura isso e antes não era. A arquitetura sempre foi uma totalidade, senão a coisa cai dos dois lados, do ponto de vista da tetônica e do ponto de vista da sustentação, no âmbito da sociedade, como uma experiência que pode conduzir a resultados futuros. Então, essas construções que fazemos hoje, elas repetem ou empregam conhecimentos primordiais, a força da gravidade e tudo isso. portanto, a natureza, não como paisagem, mas como fenomenologia. Essa é a nossa prebenda, porque é impossível viver na natureza. Nós temos que inventar isso, por isso estamos aqui até agora, temos inventado. Portanto, navegamos só em utopias. Sempre. Você acha? Se é que eu sei o que quer dizer exatamente utopia, mas eu penso que é isso, uma coisa posta muito à frente daquilo que imediatamente parece possível, entretanto, com o tempo, se vê que sem aquilo não teria sido possível, o que agora é possível. É o que nos move. Por exemplo, eu estar sentado nessa cadeira, eu vou utopia, porque é incômoda para a boca. Mas é uma cadeira. Você não acha que o desmonte ou o fim da União Soviética, a crise dos partidos de esquerda, a partir desse episódio histórico, a queda do muro de Berlim, que muitos teóricos apontam ali como um momento de extremo conservadorismo se espalhando pelo mundo. Você não acha que esses fenômenos políticos, todos eles, tiveram algum impacto na arquitetura? Não há nada que se passe no planeta que não tenha impacto na arquitetura.